Música É uma coisa que eu te vou dizer Tu aqui não tens futuro nenhum Vaste a te cantar até te aumentar o coração Música 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 Internamente em cena Com o mesmo elenco, o mesmo palco, o mesmo foco, o mesmo movimento em plena Repetição de esquema O cenário é a mesma ação, é o mesmo e sofre o mesmo drama, é o mesmo e já chateia Por muito que eu esfregue, não sei, esta pintura de palhaço na minha fase não descai Música Música Assiste o mesmo público com a mesma cara, e não engana, e até disfarço vergonhosamente A gana do abandono, do show a meio cheios de sono, mas continua-se no palco, o show não Para, porque esse ator luta por um backstage com pão e água, é o sacrifício, vivendo Todo um ofício forçado, eternamente fechado, no mesmo ciclo Música 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 Por muito que eu esfregue, não sei, esta pintura de palhaço na minha fase não descai Música 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 Para quem pensava que o palco era o mais belo sonho, a vida é o palco de um espetáculo onde se reprime, e não há topo ou domínio, está tudo escrito, dividido por leis, atos e capítulos, repete-se A mesma fala, o mesmo mudo, a mesma hora, e até tu próprio te repetes como passados de outrora, e se teu passado curvou-se ao domínio, então agora prepara o teu destino, quem é pobre, pobre morre, e não Sobrevive à pressão, no espetáculo de humilhação interna em palco, se é pobre, pobre ele morre Música Se é pobre, pobre ele morre Música Por muito que eu esfregue, não sei, esta pintura de palhaço na minha fase não descai Música 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 Por muito que eu esfregue, não sei, esta pintura de palhaço na minha fase não descai Música 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 Por muito que eu esfregue, não sei, esta pintura de palhaço na minha fase não descai Música 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 Por muito que eu esfregue, não sei, esta pintura de palhaço na minha fase não descai Nuncai não